Sejam bem-vindos ao canal Orações Magia Oculta Olá família do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo com orações poderosas Hoje eu quero especialmente trazer uma mensagem do São Cipriano Para que você se sinta próspero e veja que mesmo diante dos desafios Você é capaz de superar qualquer dificuldade Então, se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, já compartilhe essa oração Inscreva aqui abaixo, eu acredito em São Cipriano E vamos dar início a essa mensagem linda do São Cipriano Meu filho, minha filha, é uma honra poder conversar com você nesse momento de dificuldade Sei que há momentos em que nos sentimos perdidos e desamparados Mas é nessas horas que a nossa fé se torna mais importante do que nunca Lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada Deus está sempre ao seu lado, oferecendo a sua proteção e a sua graça Mesmo quando tudo parece perdido, ele está presente, guiando seus passos e iluminando o seu caminho Peço a você que confie em Deus e na sua bondade Ele tem um plano para a sua vida E mesmo que às vezes não compreendemos as suas razões Podemos ter certeza de que tudo acontece para o nosso bem Além disso, peço que não se esqueça de buscar ajuda e apoio nos momentos de dificuldade Às vezes precisamos de uma mão amiga para nos ajudar a superar os obstáculos E não há vergonha alguma em pedir ajuda Quero deixar-lhe uma palavra de esperança e fé Lembre-se de que tudo passa e que Deus está sempre conosco Oferecendo a sua misericórdia e o seu amor incondicional Tenha confiança no futuro e saiba que com a sua fé e determinação Você pode superar qualquer desafio A vida é uma jornada repleta de altos e baixos De alegrias e tristezas, de vitórias e derrotas Às vezes enfrentamos momentos de escuridão Em que tudo parece sem sentido e sem esperança Nesse momento é fundamental que tenhamos uma fé forte E uma esperança inabalável Acreditar em Deus e no seu amor E é o que nos dá forças para seguir em frente Mesmo nos momentos mais difíceis Mas eu entendo que nem sempre é fácil manter essa fé Às vezes as provações da vida são tão grandes Que parece que não há luz no fino túnel Nessas horas precisamos buscar força em Deus E em nossos irmãos e irmãs de fé Porque juntos podemos nos apoiar e nos ajudar mutuamente Compartilhando nossas alegrias e nossas tristezas Nossas esperanças e nossos medos É na comunhão com os outros que encontramos a força Para enfrentar as dificuldades da vida E lembre-se sempre Deus está presente em todos os momentos da nossa vida Ele é a luz que ilumina o nosso caminho A força que nos sustenta nas horas difíceis E o amor que nunca falha Mesmo quando tudo parece perdido Ele está presente Guiando os nossos passos E nos protegendo de todo o mal Que a sua fé seja sempre forte E que você possa encontrar conforto e esperança Na presença de Deus Que Ele abençoe e o proteja sempre Se você gostou da minha mensagem Comenta aqui abaixo agora O que você sentiu ao receber esta mensagem Que assim seja Amém Oi, olha eu aqui novamente Olha só Separei dois vídeos aqui Para você escolher E que pode ajudar muito nas suas orações Então muito obrigado Por ficar aqui comigo até agora Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui Uma playlist muito poderosa E uma oração especial para você Que pode te ajudar Muito obrigado por ficar aqui comigo Tchau, tchau